Desde as primeiras horas da manhã de hoje, em 12 estados do Brasil, há operação que visa desarticular uma outra ramificação de uma quadrilha que começou a ser identificada já há mais de um ano e que fralda o auxílio emergencial. E olha, as fraudes podem chegar a mais de 50 milhões de reais. E na operação de hoje, a prisão do que se pode chamar de o cérebro da quadrilha. Nós estamos aqui com um dos delegados que participa diretamente desse trabalho. Doutor Diego, a prisão hoje em Goiânia do cérebro da quadrilha? Boa tarde, sim. Na data de hoje nós cumprimos uma data de prisão do que era considerado o nosso alvo principal. Ele foi até identificado por outros membros já investigados pela Polícia Federal como desenvolvedor do programa Checkers do Caixatém. Então, um programa que era utilizado para selecionar CPFs que poderiam ser utilizados pelos fraudadores para recebimento de benefícios em nome de trabalhadores, em nome de vítimas que acabaram não recebendo seu benefício por conta desses investigados. E a quadrilha agia de que forma? Não. Primeiramente, eram obtidos meios, os CPFs, que seriam jogados dentro desse sistema. Com base nesse sistema, haveria uma seleção daqueles que poderiam ser utilizados. Essa seleção é comercializada com outros membros da organização, da Orcrim, que então falsificavam documentos com base nesse CPFs, abriam conta na caixa e recebiam o benefício que era direito de terceiro. Muita gente lesada com isso. Muitos trabalhadores. Nós temos uma estimativa de mais de 10, 15 mil contos fraudados. Nós não podemos até afirmar um número preciso, porque muitos trabalhadores que tiveram seus benefícios sejam desviados ou até não conseguiram obter esse benefício, não apresentaram uma contestação na Caixa Econômica ou não procuraram na Polícia Federal. Então, a gente imagina que muitos foram fraudados e a gente sequer teve conhecimento disso. E as investigações que identificaram integrantes dessa quadrilha começaram aqui na região de Campinas, em Indaiatuba. Começaram na região de Indaiatuba com base em informações que foram prestadas pela Caixa Econômica de que uma conta bancária no nome de dois empresários, em Indaiatuba, que na verdade foram vítimas da situação, eles tinham uma conta bancária no nome deles e esta conta, em específico, acabou recebendo diversos desvios através de pagamentos de boleto espalhados por todo o país. Então, a partir dessa conta, nós iniciamos a investigação, começamos a rastrear o dinheiro para tentar montar essa organização criminosa. Mandados de busca e apreensão e também dois de prisão preventiva cumpridos hoje. Isso. Foram diversos. Foram um total de 47 mandatos cumpridos na data de hoje, sendo que dois de prisão preventiva e os demais de 45 mandatos de busca e apreensão. Mas a investigação não para por aqui? Não, a investigação não para. Nós daremos continuidade de investigação até para fazer a perícia, fazer a apuração de tudo que foi apreendido. Foram muitos celulares, mais de 35 celulares, foram mais de 100 chips apreendidos, maquininhas de pagamento, mais de 140 documentos falsos apreendidos. Nós iremos fazer a análise de inteligência de todos esses bens para chegar, quem sabe, a outros investigados. Portanto, desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Federal, em todo o país, são 12 estados, são mais de 200 policiais mobilizados nesse trabalho de desarticulação de uma quadrilha, que, segundo as investigações, ela tinha, a gente pode dizer assim, camadas, né? Ela tinha camadas, porque nós tivemos primeiro a camada dos fraudadores, depois a camada dos que falsificavam o documento, outros aqueles que recebiam os valores. Os valores eram transferidos entre eles, então eles estão espalhados por diversos estados do país. Tudo foi feito através de análise bancária, análise de RIF, interceptação telefônica, a gente conseguiu chegar a investigados espalhados por 12 estados, mais o Distrito Federal. Portanto, a Operação Apoteones, por quê? Em grego, quer dizer fraudadores. E é justamente isso que a Polícia Federal desarticula uma organização criminosa que tinha ramificação em muitos estados, em várias cidades, e que envolvia muitas pessoas. E hoje, o cérebro da quadrilha foi preso. Essa bandeira do jornalismo no interior, Bargas Filho, repórter do Grupo Tati, essa é uma reportagem do Grupo Tati, afiliado à Record TV, e acompanhando, a partir de Campinas, todo o comando dessa operação, que tem pegado gente para tudo quanto é canto. E a gente vai acompanhar mais detalhes, você pode ter certeza, se não ainda no nosso Balanço Geral, sem dúvida, no Cidade Alerta, Jornal da Record. Ó, faltando poucos instantes para as duas da tarde, daqui a pouquinho, Sport Record interior com Alexandre Colim, Thais Abacelos, e teve também, Cata Cavaco, lá para Sorocaba, Polícia Civil pegando quem está precisando passar o tempo na trancadura? Com certeza, Rodrigo, eles não param não, e não tem que parar mesmo. A Polícia Civil de Sorocaba, dentro da DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais, deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Vanelville. E aí eles descobriram tudo isso aí, ó, que você está vendo na imagem, que estava num apartamento onde quatro suspeitos utilizavam para armazenar e preparar os entorpecentes. Então aí, ó, foram encontrados 767 pinos de cocaína, 30 porções de crack, 86 porções de maconha, além de um tijolo prensado de maconha, rádios comunicadores, aparelhos celulares, balança de precisão, material para embalar todo esse entorpecente, além da contabilidade do tráfico, viu? E aí, quatro pessoas foram identificadas, dentro desses quatro tem dois adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, e aí foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de um homem em flagrante, que foi encontrado no local. Agora a polícia trabalha para encontrar os demais aí dessa quadrilha, portanto, continue investigando esse caso, Rodrigo.